Olá você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra falar de games, mas games que dão pros deficientes visuais, principalmente os baixa visão, jogar, certo? Que são mais os games retro, que são o melhor pra gente jogar, e eu tô hoje pra compartilhar com vocês uma solução de emulação muito boa. Vamos falar de RetroArch, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compra na GearBest, ativa o sininho das notificações, e eu tenho testado bastante esses dias esse tal RetroArch, se inscreve, R-E-T-R-O-A-R-C-H, RetroArch é como se fosse um media center, onde você pode colocar vídeos, músicas e games. Ele tem vários emuladores embutidos nele, você pode baixar emulador sob demanda, ele não é um programa que vem com tudo pronto, você tem, é um pouquinho chatinho de configurar, mas depois que você configura, é um programa super interessante, ele, você, ele tem os cores, que são os núcleos, que você baixa e você, com esses núcleos instalados, consegue rodar jogos de diferentes sistemas, do Atari até o Playstation 1 e o Nintendo 64, e Dreamcast, o Playstation 2 ainda não está dando nesse sistema, mas Dreamcast já está dando, vale a pena, eu estou gostando, é assim, a configuração inicial, como eu falei, é uma configuração inicial chata, você tem que configurar vários detalhezinhos, para ele funcionar, antes que você comece realmente a usar, mas depois que você configurou, meu amigo, olha, ele é um sisteminha, bastante mão na roda, sabe, um sisteminha, bastante bom, facilita, o trabalho, né, de puxar, puxar capinhas dos jogos, é, configurar controle, essas coisas, é tudo, não vou dizer que é simples, mas depois que você pega o jeito, você entende como fazer, sabe, eu entendo que algumas coisas ali, podiam ser mais simplificadas, mas, enfim, a interface não é uma das mais bonitas, e o RetroArch também não é um dos mais famosos, eu sei que o RetroPie, o Recalbox, o Batocera, são os mais famosos, mas existe um motivo, para eu ter ido para o RetroArch, o RetroArch tem uma função, né, nas configurações dele, de acessibilidade, que só funciona no Windows, no Mac, OS e no Linux, que você configura, você habilita e ele lê os menus para você, e tem uma configuração mais avançada também, que você pode configurar, para que ele faça um scan da tela do jogo e leia itens da tela do jogo para você, e esse segundo, eu ainda não consegui fazer funcionar com sucesso, mas o primeiro sim, é fácil, e quebra um galho para você navegar, selecionar os jogos, configurar, então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando baixar o RetroArch, é ativar a acessibilidade, depois que você ativar a acessibilidade, é, você vai fuçando e vai pegando o jeito, você deve estar se perguntando, poxa Danilo, você devia deixar o tutorial, então, gente, eu não sou a pessoa que mais entende desse aplicativo, certo? Tem gente que entende mais do que eu, e eu encontrei um canal no Brasil, que fala muito sobre RetroArch, e fala de uma maneira bastante simples, e eu vou recomendar esse canal para vocês, que é o Abrigo 76, eu vou deixar o link aí na descrição, é um senhor, um rapaz, pela voz parece um senhor, não sei se os 30, 40 anos, que entende, ele estuda o RetroArch, ele conhece o RetroArch a fundo, então, ele é uma pessoa mais indicada para passar tutorial do que eu, eu só estou comentando dessa solução, e, que é uma boa solução, que eu gosto dela, não é a mais bonita, não é a mais popular, mas eu acho que para deficiências visuais seja a melhor, é, existe um, uns probleminhas, por exemplo, para Android, a função de acessibilidade não está ativa, é que, como eu tenho uma Android TV encostada ali, eu configurei o RetroArch, que é uma Android TV a olho, e consegui fazer funcionar, só que, quem precisa, digamos, eu só consegui configurar a olho, porque eu configurei no monitor do computador, liguei no HDMI do monitor, configurei ali com a cara colada, e consegui ler, mas, para, digamos, para eu usar em uma viagem, essa retrobox que eu estou montando, já não vai dar, porque ela não tem sistema de voz incorporado, e não consegue acessar o Talkback no Android, eu até pedi para o pessoal no Twitter, que me segue lá no twitter.com.br, vai ver que eu mandei uma mensagem para Libretro, que é o grupo, organização que cuida do RetroArch, e eles disseram que não tem muitas boas notícias a respeito de recursos de acessibilidade no Android e no iOS, e eu falo, poxa Danilo, tem no iOS? Tem no iOS, só que você só consegue instalar por GeoBreak, então, não é uma recomendação que eu faço, recomendo que, mesmo que você realmente quiser, isso, quiser o RetroArch em uma box, na sua TV, sem ser no seu computador, que você procure um Android TV Box, instale um aplicativo, ou estude bastante, que dá para fazer, pegar umas Android TV Box, que são baseadas no processador Amlogic, S805, S905, e S912, e substituir o sistema operacional da box, pelo LACAOS, que é uma distribuição Linux, que roda o RetroArch, eu tentei fazer isso com aquela minha primeira TV Box, que eu tenho, que foi ruim pra caramba, e eu não estou conseguindo fazer com ela, por algum motivo, ela não está iniciando, ela não está instalando o sistema, mas, eu vou descobrir algum dia, porque isso está acontecendo, se bem que, eu perdi um pouco da empolgação, porque eu não vou conseguir, transformar ela em uma box de viagem, com acessibilidade, então, eu não estou mais tão empolgado, ok? Então, mas fica aqui a minha recomendação, para quem quer jogar os joguinhos Retro, assiste os tutoriais do Abrigo 76, que vocês vão aprender a configurar o RetroArch, e vão ter um lugar, um aplicativo bom, para rodar emuladores variados, sem precisar ficar baixando vários softwares, e ter várias coisas diferentes, estar no seu computador, e ter que abrir vários programas, um para cada jogo, com o RetroArch, você só muda a pasta, e você já carrega o jogo no emulador certo, é bem bacaninha isso, Beleza? Então, vamos clicando por aqui, link do Abrigo 76 na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, e me segue nas redes sociais, compra na Gearbest, ativa as notificações, muito obrigado, falou!